E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Coisa ali sobre isso de que como as coisas se misturaram muito pra mim, assim. A minha vida pessoal com a minha vida profissional se cruzou completamente. Eu já não sabia mais dividir e saber em que lugar era a kéfera da internet e em que lugar era a kéfera kéfera. Essa aqui sou 100% eu, na minha essência, com as minhas questões e coisas que ninguém nunca imagina e nem sabe sobre mim. Tipo, essas coisas vão se misturando. Porque o trabalho é sobre você aparecer, sobre você mostrar, fazer conteúdo. Então, até que ponto eu preciso mostrar tudo e tudo da minha vida vira um conteúdo? E até que ponto eu tenho o direito de me preservar? Eu entrei total, assim, nessa de me questionar muito sobre isso, sabe? E aí... Contrastou muito, porque você postava literalmente tudo. Tudo, o tempo todo. Você ia no banheiro, você filmava no banheiro. Calma aí, galera. Não, mas é isso, tipo... É verdade, sim. Não, mas eu nunca mostrava eu no banheiro, assim. Eu, tipo assim, fazia Snapchat, tipo, estou sentada no vaso, a parede do banheiro aparecendo. Mas é isso, tipo, como é que eu... Tipo, todos os momentos do seu dia você mostrava. De repente eu falava, ah, gente, tô aqui, nossa, sei lá. Falava uma coisa. É, uma coisa que é muita exposição. O relacionamento. De relacionamento. Eu mostrava muito relacionamento. Eu mostrava amizades. Tudo, tudo. Os bastidores mesmo, assim, da minha vida. E é muito doido, porque aí as pessoas tomam aquilo muito, assim, como você é 100% essa pessoa. Então, se você aparecer sem essa pessoa, ou se terminar esse namoro, ou se, de repente, você mudar de opinião. Como assim, sabe? Porque esses dias eu vi, se você postar, sei lá, quantos pontinhos nos stories, mas muito, assim, cheio de pontinhos, juntando tudo dá 25 minutos. Como que você quer e como que as pessoas acham que elas te conhecem de verdade se você mostra 25 minutos do seu dia em 24 horas, sabe? Então, teve muita coisa, assim, eu passei por muitos processos e fases diferentes da minha vida, mudanças de opinião, a descoberta e a vontade de falar abertamente sobre a minha orientação sexual, sabe? Sobre feminismo, sobre pautas políticas, eu bati de frente com muita coisa. Teve muitas fases na minha vida, porque eu fui amadurecendo. Com 17 anos, eu era uma criança que estava tentando passar no vestibular. Hoje, eu sou uma mulher de 29 anos construindo a minha carreira de atriz, mas que eu passei por inúmeras coisas, assim, sabe? De trabalho, de vida pessoal. Então, é muito doido, assim, como eu realmente, depois de muitos anos, precisei entender, assim, calma, peraí. O que eu estou mostrando? Por que eu estou mostrando? Qual é a finalidade de tudo isso? O que eu estou fazendo? Quem sou eu? Quem sou eu, total, nossa, mas isso é toda hora de, nossa, mas quem sou eu, gente? Why? São muitas questões que a gente tem e a gente nunca vai conseguir responder de verdade. Assim, a gente está sempre se conhecendo, é um processo eterno. Né, Felipe? Mostra pra gente aqui, inclusive, a palestra que eu vou dar motivacional na sua empresa. O curso aqui, você já pode comprar. Você já deu palestra? Não. Mas tu pensa em dar palestra? Não, não, foi só uma brincadeira pra mexer com o Felipe ali.